Música Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes em parceria com a Lagoa TV. Hoje nós vamos falar sobre um evento que terá nesta quinta-feira em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde que vai disponibilizar beleza, saúde e trabalhar também com a questão da autoestima e outros serviços que vão ser ofertados e disponibilizados para a população aqui de Itapes. Cláudia Rafael nos explica como vai ser esse evento a partir das nove e meia da manhã aqui na Praça Rui Barbosa em Itapes. É uma satisfação, o Senac nos ligou falando da possibilidade de vir para Itapes com os técnicos que já estão em formação, corte de cabelo, penteados, vir e passar um dia em uma ação comunitária junto com assistência social, saúde e nós passar o dia então fazendo esse evento. Nós achamos maravilhoso passar na praça fazendo esse evento, começa às nove e meia da manhã e vamos até às quatro e meia da tarde, às dezesseis e trinta, sem fechar ao meio-dia. Estamos então convidando as comunidades para que se façam presentes aqui na praça, para que a gente faça um evento bem bonito junto com a saúde, a assistência, a parte técnica. Vamos estar todos aqui esperando vocês, as comunidades, é aberto ao público em geral. Vai ter o que? Salões para corte de cabelo, para trabalhar com autoestima, também vai ter serviços de atendimento a programas vinculados à Secretaria de Saúde, índice de assistência social. É, vem todos os nossos serviços, Bolsa Família, o PAIF, aqui está a técnica coordenadora, no caso comigo, que é do CRAS. Vou passar para ela, que ela explica bem a parte técnica e a Daiane também, né, que está aqui com a gente para explicar a parte da saúde, que também essas parcerias a gente gosta de trabalhar, o nosso público gosta, já está entendendo como se trabalha em rede e cada vez mais é isso que a gente quer, é trabalhar em rede, junto com todas as secretarias, que o serviço fica bem melhor. Quais são os serviços da saúde, Daiane, que a gente vai ter disponível nesta quinta-feira, na manhã desta quinta-feira aqui na praça? Olá, boa tarde, Voltaire. Então, o que a gente vai oferecer? A gente vai ter uma equipe multiprofissional, onde a gente vai contar com psicólogo, com assistente social, com enfermeiro, com técnicos de enfermagem. O serviço que a gente vai oferecer são os testes rápidos, que hoje a gente já oferece nos postos e vai estar oferecendo neste evento, como apoio, vamos oferecer também aferição de pressão e de HGT. Também vamos contar com toda a equipe do PIN, que vai estar reunida na praça, com várias dinâmicas para atender a população. No CRAS, a assistência social, ela tem a missão de estar mais próximo da comunidade. Então, com essa ação, a gente consegue trazer o maior número de pessoas, juntar o maior número de pessoas, garantindo alguns direitos de cidadania. O Bolsa Família vai estar aqui, cadastrando as pessoas e atualizando os cadastros. Vai estar também o serviço de convivência, falando dos nossos serviços, dança, karatê, balé. Então, isso aí também, pedindo para a comunidade estar próximo para poder saber o que o CRAS oferece. E vai ter também o momento da autoestima, que vai ser o corte de cabelo, que vai ter 12 profissionais do SENAC de Camacu aqui conosco. Tá certo, então. A partir das 9h30 da manhã, a gente vai estar aqui acompanhando esta ação em rede, que vai unificar tanto a Secretaria de Assistência Social, como a Secretaria da Saúde aqui da Prefeitura de Itapes, disponibilizando uma série de serviços gratuitos e abertos à população tapense, que vai estar circulando aqui pela Praça Rui Barbosa, nesta quinta-feira pela manhã. Tá certo? Nós voltamos amanhã com mais detalhes e vamos atualizando também as informações desse evento, como a localização exata e todos os detalhes que a gente vai passando durante a semana para vocês. Boa tarde a todos.